Tenho ceratocone e um médico indicou lentes de contato rígida. Esse tratamento vai estabilizar a minha doença? Fique então até o final que vamos dar várias dicas legais no decorrer desse vídeo de como você tratar e conduzir o ceratocone. Um oferecimento, lefagel, para limpar os seus olhos das remelas insistentes. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Então fique ligado no vídeo para aprender várias dicas legais de como cuidar da saúde dos seus olhos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e fica ligado para várias dicas que tem conteúdo todo domingo às 8 horas da noite. É isso aí Zoiudinho, você foi na sua tão esperada consulta ao oftalmologista, recebeu o diagnóstico do ceratocone e foi indicado o uso de lentes rígidas. E ficou com aquela dúvida, será que isso vai melhorar o meu caso, vai impedir a progressão, vou ter uma qualidade visual boa. Então por isso que antes disso tudo, vamos lembrar o que é o ceratocone. O ceratocone nada mais é que uma hectasia de córnea. Mas Jorge, o que é isso? É uma alteração, principalmente pelo fato e pelo ato de coçar os olhos, que vai afinando a córnea e deixando ela com uma curvatura acima do normal e consequentemente piorando a sua visão. Só me dê então um minutinho que eu vou mostrar para você no molde como que é a diferença entre ambas as córneas. Então lembrando que a córnea é a parte mais externa do olho como se fosse o vidrinho do relógio. Então percebam que ela tem um formato de domo. Tem uma espessura média entre 500 a 550 micras e uma curvatura que está dentro da normalidade. Porém, o ato de coçar os olhos vai fazer com que a córnea fique um pouco mais afinada e mais curva na parte central. Então é isso, ceratocone. Percebam até no corte que ela está um pouquinho mais afinada. Então para lembrar mais uma vez como estão as duas córneas, com a diferença de curvatura e de espessura. Então mais afinada e mais curva. Então a lente rígida vai fazendo duas coisas principalmente. A primeira delas é aplanar ou achatar a córnea. Então lembre-se da lente como uma forminha de bolo. É por isso que ela tem que ser rígida, porque a lente gelatinosa se molda a córnea. A lente rígida molda a córnea, como se fosse uma forminha de bolo. Dois. Pelo fato da lente aplanar a córnea e corrigir as irregularidades como a forminha de bolo, ela vai proporcionar uma qualidade visual muito boa para o paciente. Por isso que a lente rígida, ela serve apenas para proporcionar boa qualidade visual. Ela não serve para parar a progressão da doença. Lembra no nosso outro vídeo, falando sobre isso? É exatamente o que o cross-linking ou a ligação cruzada vai fazer. Impedir a progressão da doença. Por isso, meu caro seguidor, primeiro se faz o cross-linking para impedir a progressão da doença e depois de 15 a 30 dias você já está apto a utilizar as lentes, que podem ser as lentes rígidas ou as lentes esclerais. Muito importante lembrar sobre as lentes, o custo e a comodidade que elas causam. Detalhe que eu não disse conforto, eu disse comodidade, porque o paciente fica cômodo e fica refém das lentes. Mas muito importante, então, se for investir em alguma coisa e tiver a progressão, sempre primeiro o cross-linking. Por dessa forma, você vai estabilizar o seu seratopone. Jorge, mais ou menos, situa a gente o preço de uma lente. Dependendo do local onde você for ou onde você comprar a sua lente, hoje você consegue comprar online, inclusive, você vai encontrar aí uma lente gelatinosa, que não é indicável para o seratopone, entre R$100 até R$300. A lente rígida vai depender muito do laboratório e do local onde você está. Você vai encontrar em torno de R$800 até R$1.500, R$1.800. Isso é muito variável. E a lente escleral, que ela causa mais conforto, ela é um pouco mais cara. A lente escleral você vai encontrar em torno de R$3 até R$4.500, R$5.000. Então, essa é a variação que você encontra entre as lentes. Aconselho você conversar bastante com o seu oftalmologista sobre preços, sobre custos, qual que é a melhor opção terapêutica para você e, inclusive, até do Crosslink. Hoje o Crosslink é coberto por vários convênios. Caso você não tenha um convênio, você pode estar consultando, conversando e até pesquisando com o seu oftalmologista como que pode ser feito de uma forma mais acessível. Se você quiser mais informações sobre o Crosslink, clica aqui no cardzinho. Tem um vídeo que eu falo só sobre esse tema. Então, dá uma olhada lá, dá uma checada e tira todas as suas dúvidas. Jorge, estou meio duro, estou meio apertado, não tenho condições de comprar a lente agora. O convênio cobre? Não, o convênio ele não cobre. Imagine a lente como uma lente do óculos. Então, o convênio não tem obrigação de cobre. Então, o ideal é você se programar, pesquisar bem, conversar no local onde você está, pois uma lente, ela tem duração, dependendo do laboratório, de um a dois anos. Se bem cuidada, ela pode durar até mais. Eu tenho pacientes que estão com a mesma lente, muito bem obrigada, pois são muito cuidadosos. Vai depender de como você se programar. O Crosslink, diferente das lentes de contato, ele sim, o convênio tem obrigação de cobrir. E ele é feito uma vez e nunca mais. Se você quiser tirar suas dúvidas, voltar a relembrar sobre esse tema, fica aqui em cima no cardzinho que eu falo mais sobre o Crosslink. Caso você queira, então, eu vou deixar aqui embaixo o link para a marcação de consultas. Caso você queira agendar uma consulta com o Jorjito aqui, então só clicar aqui vai ter acesso a toda a minha agenda e pode fazer a marcação que eu vou te atender com o maior prazer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Comenta aqui embaixo também se você tem ceratocone, já deu um jeito ou não na sua doença, que tipo de lentes você usa e caso queira tirar alguma dúvida, com o maior prazer estarei respondendo. Um grande beijo do tio Jorge e nos vemos no próximo vídeo.